Bom dia, bom dia, tudo bom? Bem-vindo a mais um Money Live. E hoje, nossa quinta-feira, dia 29, estamos aí com algumas notícias que possam dar um leve engano. Muito cuidado, vamos ver com detalhes. Acompanhe nossa Money Live de hoje e seja muito bem-vindo. Vamos lá, vamos lá. Não temos musiquinha, eu adoraria que eles liberassem pra mim musiquinhas, mas eles não me liberam, né? Pra ninguém, na verdade, né? Mas vamos lá, vamos lá, o que nós temos hoje? Vamos atualizar aqui o site do Le Bon, pra ver França, bicho pegando lá. Bom dia, bom dia, Igor. Olha a galerinha chegando. Olha só. Vamos ver, hein? Vou dar uma atualizada, que eu não tinha nem atualizado nada aqui ainda. CNR Brasil, o que temos de capa da CNR também? Importante. Vamos aproveitar o quanto carrega, vamos ver mercados. Trazer um pouquinho, que eu estava ainda fazendo outras coisinhas, mas está tudo certo, está tudo bem. Pessoal, hoje não posso deixar de falar uma coisa muito importante pra você. Pra quem já foi meu aluno, pra quem quer ser meu aluno, acompanha hoje. Que dentro desses 15 minutos eu vou dar um giro agora no mercado, mas também vou dar alguma notícia muito importante pra vocês aí. Muita gente tem me perguntado sobre o programa de mentoria. Professor, quando que o senhor volta o programa de mentoria e tal? Bom, o programa de mentoria, pessoal, que é individual, que eu faço um por um, dá bastante trabalho, várias horas. Ele é um tanto intenso, mas também, né? A pessoa tem toda a minha atenção individualmente. O que que acontece? A agenda começa a ficar travada e eu sempre acabo não tendo tempo pra atender outros alunos, tá? E aí, então, eu fiz um plano diferente. Vou falar desse plano, pra quem se interessar, corre lá no meu Telegram, tá? Vou deixar os detalhes no Telegram, só pra deixar vocês aí capuga atrás do orelho, o que que é que se trata. Eu vou fazer de uma forma diferente, que eu possa ajudar mais pessoas, tá bom? A intenção é essa. Vou continuar fazendo as aulas, sim. Mas eu já, né, esse tempo agora de outubro, eu consegui me organizar e fazer algumas novas anotações aqui sobre os processos. Então dá pra gente, né, fazer de uma outra forma. Então aguardem, tá bom? Corre lá pro Telegram, aguardem, que a gente vai conversar ainda sobre isso. Muito bem, começando pelo Wall Street Journal, um dos principais jornais aí, né, americanos, que tem influência na economia, finanças, mercado. Economia provavelmente recuperou terreno significativo no terceiro trimestre. Muito bem, uma das capas aqui do Wall Street Journal mostrando, né, que existem aí dados referentes, né, a uma situação do ritmo de crescimento da economia. Porém, né, muito cuidado, pessoal. O que aconteceu ontem? Isso aqui também é dado de hoje e tal. Mas o que aconteceu ontem? As bolsas, tá? E a nossa, inclusive, caiu. Quando uma bolsa cai, né, nós temos duas situações. Primeiro, o que foi que aconteceu, todos os investidores vão buscar qual foi a referência, qual foi o problema. E segundo, e mais importante, tem a galerinha que chega agora, que tá na barato, e compra. Então, alguns, até alguns clientes da carteira me ligaram, outros, professor, e agora é melhor momento pra entrar e tudo mais. E então, olha que interessante. De ontem pra hoje, o S&P 500, né, e alguns movimentos aí já começaram a demonstrar pequenas recuperações, tá? Muito interessante isso. As bolsas caem, a galera entra, compra porque tá mais barato. Mas, não se enganem, tem uma série de indefinições ainda, que a gente já vai comentar. Deixa eu só molhar o bíblio. Hoje vamos de chazinho. Beijo, meu amor. Obrigado. Vamos lá. Casos de Covid, né, ataque, né, também na França. A França tá passando por um perrengue danado. Além de Covid, teve o manifesto das pessoas, né, sobre a questão lá do professor, que foi decapitado. Absurdo, absurdo. A gente tá vivendo como se fosse na Idade Média, né, as pessoas entrando com uma violência absurda. Mais um assassinato de homens negros nos Estados Unidos, além do alto número recorde de Covid. Gente, não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas esse tipo de coisa não passa uma situação muito tranquila pro mercado, tá? Vamos lá. O Biden tinha comentado em uma das suas entrevistas, né, que ele colocou lá que ele teria um estímulo, um pacote de estímulo ao combustível, tá? Que poderia dar um up ali. Aí foi, na verdade, uma cartada, um golpe pra tentar, né, pegar a galera que não vota nele, que acha que ele é todo paz e amor, extremamente voltado pra ecologia e tudo mais. Então ele tentou, falou, não, peraí, mas não é assim, eu também posso ajudar a galera do combustível, né? Não fica, né, preocupado. Então, enfim, é, que mais, que mais? Bom, mercados, vamos ver mercados aqui enquanto não temos. Deixa eu carregar aqui também. Mercados neste momento. Vamos lá. Ó, todos os mercados a princípio, todos não, né, vamos dizer devagarinho, algumas commodities, vamos começar pelas commodities, tá? É, petróleo caindo, novamente uma queda de 4%, o preço do petróleo já tá chegando a 35 dólares. No começo, se você olhar lá pra trás, vai lá no YouTube, tem as minhas Money Lives mais antigas, vai lá. Se você acompanha o meu Money Lives, você percebe que o dólar, a gente falava sobre 40, desculpa, o petróleo estava a 40 dólares. Estamos hoje a 35,8, tá? Tá caindo o petróleo. Isso não é bom pras nossas movimentações de Petrobras, tá? Pessoal que, cuidado, fica de ouro em Petrobras aí. Ouro também deu uma quedinha, tá? Cobre também. É, até dos, que raramente eu falo aqui, mas até do pessoal da agricultura, das nossas commodities brasileiras, também tivemos queda. A única coisa que subiu 0,6 foi o gado, tá? Milho caiu, trigo caiu, cacau caiu, algodão caiu. Nossa senhora. Ontem foi só tiro porrada de bom, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Mercados, o índice do S&P 500, né? Lá, movimentação de ontem pra hoje, caiu menos, tá? Continuou em queda, deu uma ligeira alta, tal, mas caiu um pouquinho menos. O índice aqui, ele funciona na madrugada, o pessoal tá meio desatenado. Pô, pessoal, mas nem 9 horas da manhã já tá funcionando. Lá já funciona, tá? Fica tranquilo. 8,52. Deixa eu me adiantar um pouco aqui. Na Europa, um, dois, três, quatro, cinco, dos cinco principais índices europeus e do Oriente Médio, nós temos apenas um positivo de 0,08, ou seja, quase zero. Praticamente, né, a queda é muito mais forte. Ainda na Europa, a queda dos índices europeus estão mais fortes, pessoal, tá? Na Ásia, temos de seis indicadores, um tá positivo a 0,75, tá? O resto tá caindo pra caramba. É 1,6, alguns indicadores aqui. Vamos ver as cinco coisas mais importantes aqui que a gente precisa ficar de olho. Aqui mais, aqui mais, aqui mais. Ah, sim, hoje teremos dados do desemprego. Deixa eu dar uma olhada já no calendário. Calendário econômico. Eu tinha deixado ele aqui de ladinho. Faz tempo, o pessoal reclama, o pessoal me manda direct. O pessoal ainda falou do calendário. É legal, legal, o pessoal interativa, né, aí comigo e tal, vamos conversando. Vamos lá. Ah, pessoal, vai dar tempo? Calma, dá tempo, dá tempo. Calendário, 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 tá aqui. Hoje não posso deixar de falar pra vocês, em calendários, temos um dado importantíssimo. Eu tinha visto ontem, deixa eu só ver o horário que ele vai sair. Aqui, ó. Já saiu, na verdade, a taxa de desemprego da Alemanha, taxa de desemprego da Alemanha é preocupante, que ela veio aqui, ó, 5,55. A 2,7, estava esperando 2,8. Bom, não tão ruim, mas, né, não foi nada positivo além do esperado. O que mais? PIB americano daqui a 35 minutos, ou seja, as 9h30, divulgação do PIB americano, divulgação dos pedidos de seguro-desemprego. Esse é pra meter a boca do balão, ó. Pá. O que que vai acontecer? 9h30, sai a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego. Vamos lá. Qual o problema disso, professor? Seguro-desemprego, se for muito maior, significa que a economia americana não tem toda aquela galera trabalhando e que logo o PIB ou a economia vai engrenar de uma forma um pouquinho mais devagar. Se esse dado vier pior do que o esperado, aguentem o quê? Queda do SP, nosso mini índice, que também já não estava muito bom ontem, que deu uma paulada pra baixo, perdeu o céu de brigadeiro dos 100 mil pontos, já caiu lá pra 95 mil pontos. E agora estamos falando de quê? Estamos falando de que o dólar chegando ontem era perto dos 5,80. Gente do céu, dólar a 5,80. Aí o Bacen foi lá, teve que fazer o leilão, forçou a moeda, porém, com essas medidas aqui, 9,6, fica ligado. Se o Bacen observar, como nós também vamos usar de olho, que o dólar subiu novamente, o Bacen vai precisar interagir. E tá cara a moeda, tá? Tá cara. Vamos lá. Banco Central ontem, né, manteve a taxa de 2%, 2% da nossa taxa. É boa, é boa. Não é assim o desejado. Eu, particularmente, achava que poderia dar só uma salpicada ali, tipo um 0,25 ainda pra baixo. Mas tudo bem, tudo bem. O pessoal tá meio paradão aí, as taxas de juros não estão aquela coisa toda, tá? Vou abrindo aqui pra dar tempo da gente ver a movimentação do mercado na abertura. Só o seguro. E aí o que acontece? A movimentação, né, do mercado ontem, a grande queda, foi devido ao quê? Primeiro, o Trump ter falado, e eu falei no Money Live de manhã, tá? E a repercussão veio logo na sequência. O Trump falou que, olha, não vai rolar, não esquenta a cabeça, não vai rolar a verba enquanto não sair a decisão aí do dia 3, que é da decisão da presidência americana, né? O Biden e o Trump estão brigando cabeça a cabeça. Apesar, eu já coloquei isso aqui, que eu acredito que o Trump ganhe de lavada, né? Essa suposta situação de pau a pau, eu acho que tem um pouco de mídia americana por trás aí. Então, vamos ver. Vamos esperar os resultados e depois a gente vê se já tava certo. Segunda condição, o movimento do mercado americano esperando o dinheiro, e o dinheiro, e o Trump vai lá e fala, não vai sair dinheiro agora, espera até dia 3. Até dia 3 é muito, poxa, mas hoje é dia 29. Só que isso no mercado, a cada dia de queda, fortalece o quê? Movimentos de indecisão e o mercado fica puto na vida. Meu, cadê o dinheiro? Aí vai pedir do seguro desemprego, se vir pior. Já ontem a fala do Trump que não vai ter dinheiro por enquanto. A indecisão do mercado sobre a presidência e os casos do coronavírus também nos Estados Unidos já iniciando. E detalhe, algumas cidades dos Estados Unidos já estão começando novamente a fazer o seu lockdown, tá? Paralelo ali, um pouquinho e tal, mas algumas cidades, né, parece que o passo já está numa contingência mais forte. Na Europa, algumas cidades também já começaram uma restrição mais forte. A segunda onda de Covid chegou, isso não tem como falar, tá? De fato, ela chegou e vai atrapalhar um pouco a nossa base aqui, tá? A recuperação, como diria, um abraço ao meu amigo Pablo Speyer, como diria Pablo, a recuperação do mercado pode começar a pensar numa recuperação em W. O que é a recuperação em W? Nós caímos muito, subiu, ficamos ali perto dos 100 mil pontos, vamos cair novamente para depois subir de novo. Nossa, professor, será que a gente cai tudo de novo a 60 mil pontos? Não, 60 mil pontos é um panorama com todo aquele risco, tá? Como a gente já tem vacinas e andamento, tá? Não está pronto, vacinas e andamento, uma série de coisas que estão vindo aí. Pode ser que a gente caia sim, mas não tanto quanto foi a última vez, tá? Deixa eu abrir as bases aqui no gráfico. 8,58. Eu acredito que ainda hoje nós tenhamos uma pegadinha para baixo aí logo na abertura do mini índice, porque a resolução dessa madrugada ainda não foi muito positiva, tá? Fora o movimento especulativo. Que movimento especulativo? Acabei de falar no início do Money Live. Como a bolsa americana acabou ficando ontem muito barata, pode ter uma galera que compre. Não é, cuidado, não é um grande retorno. Ah, que maravilha, o SP vai voltar. Não, não, não. É só a galera aproveitando em baixa para comprar, tá bom? Olha isso, o IBOV ontem, 95.300 pontos. Ô, coitadinho do IBOV, 5.000 pontos para baixo, pelo amor de Deus. Dá-lhe porrada. Clientes da carteira, calma, segura o coração. Normal essa movimentação. Nós compramos quantidade de ações, estamos especulando longo prazo, então não tem que mexer nada agora, tá? Despreocupa-se, de repente aproveita até algumas ofertas, tá? Até na nossa bolsa está com possibilidade de ofertas de coisas boas aí acontecendo. Vamos lá. O que mais, o que mais, o que mais? Cadê o SP? Deixa eu voltar aqui. Vamos para o investing. Vamos ver o SP. Só quero ver ele agora, para ver a carinha que ele está. Espera aí. Um segundinho, um segundinho. Ixi, ixi. Não está bom, né? Eu não tinha nem aberto antes, estou abrindo aqui na hora para vocês. A coisa não está fácil, gente. Olha, não está... Passa nem de longe e está bonito. Ó, nesse momento, o SP500, ele já ultrapassa o piso da queda de ontem. Ou seja, com certeza, o mini índice, nesse momento, já vai abrir um pouco mais negativo. Mais não, mas pelo menos uma direção, infelizmente, de queda. Esperando estímulos ou movimentações positivas que possam trazer o ânimo. A gente já está amargando os 95 mil pontos de ontem. Porém, vamos ver o quanto ainda ele cai. E o dólar, infelizmente, acredito que ele vai dar uma subidinha. Vamos ver. Acabei de pronunciar aqui a minha vertente técnica. Vamos ver o que nós temos. Vou atualizar aqui. Dólar e mini índice. Bora? Cadê? Não abriu ainda? Não, mas ela ainda não abriu. Mini índice. Ó, bicho, falei, ó. Mini índice já está chegando os 95 mil pontos. Já está derretendo. Por quê? O SP, nesse momento, também está derretendo, pessoal. Se eu pegar o último parâmetro do SP500, às 8h30 da manhã, o SP500 já desceu o parâmetro de ontem. Ou seja, vai forçar mais... Olha o tamanho da barra. Não sei o que vocês estão acompanhando aqui. Acredito que não. Mas o tamanho, para quem está ao vivo aí, o tamanho da barra, da abertura, do mini índice, buscando uma queda, está difícil. Está difícil. Eu acredito que hoje vai ser de novo um dia daqueles, lá como ontem também. O Banco Central precisou agir aí em frente a essa situação toda. O dólar, que até agora não abriu. Deixa eu só dar uma atualizada. 9 e 1. 9 e 1. Fiquem comigo. Só um minutinho. Bom, enquanto não sai, deixa eu só ver se a gente tem mais alguma informação importante. Mercados perdidos ontem, sobe e tal, durante a noite, uma aproveita... Não, por enquanto tudo bem. Atualização das eleições já falamos. João Biden continua, com uma leve vantagem nas pesquisas. Por enquanto, não, nada demais. Ah, os bancos centrais acabam vendendo ouro pela primeira vez em uma década. Opa! Isso aqui saiu bem de leve, bem no fininho, mas isso é importante. Para quem faz aula de macroeconomia comigo, um abraço aos meus alunos. Para quem faz aula de macro, isso aqui é impactante, galera. Banco Central vendendo ouro. Não o nosso, mas outros bancos centrais também vendendo ouro. É uma movimentação forte de especulação no mercado. Deixa eu só ver uma outra rentabilidade aqui. O SP500 VIX, que é o índice do medo também, nesse momento, subindo. Ou seja, para hoje, pessoal, deixa eu só voltar no dólar aqui. Olha lá, olha o dólar, já subiu lá em cima, já está lá, né? Às 5h78, ele já abriu perto da máxima de ontem. Então, hoje, vai ter que ter Bacen, tá? Nem vi se vai ter a divulgação do Bacen. Mas o pessoal que estava esperando o Bacen ontem, o Bacen ontem fez uma pegadinha. Ele falou, olha, 11h30, estou aí. Aí o bicho chegou, 9h30, tipo visita de sogra, sabe? Ele chega, olha, só vou para o almoço, mas o café da manhã já está lá. Então, o que acontece? Bacen entrou ontem, acho que por volta de umas 9h30 da manhã. Então, não tem horário, não tem horário. Não tem essa de, olha, eu vou ficar aqui posicionado. Não, 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 não. Bacen falou, olha, o trader fica aí só ganhando comigo. Vai também, né, chipar um pouco aí. Então, nesse momento, o dólar está lá em cima e vamos esperar o que a gente tem, né, para o dia. De mais, bom, governo Brasil, né, ontem deixando a Selic a 2%, continua a taxa de juros baixa, está faltando o posicionamento do governo. Meu querido Maia, Guedes, Bolsonaro, galeria do governo, pelo amor de Deus, vamos votar logo esses negócios aí. Por quê? Olha a minha preocupação. Já estamos em época, mês que vem agora já é época da nossa votação. Novembro, os caras ficam tudo com a cabeça na votação. Virou novembro para dezembro, começa aquela historinha de recesso. Aí os deputados tudo debanda. Meu, cadê? Que hora que vai parar para votar essa galera realmente? Esse pessoal não vai votar nada. Ou seja, a gente vai virar o ano? Será? Pelo amor de Deus. Vamos virar o ano sem uma aprovação de uma proposta de uma reforma fiscal, administrativa, previdenciária decente. A gente não vai ter um rumo certo. E aí, antes de virar o ano, pode vir a galera da Mudes lá, que faz a nossa leitura de riscos e fala Olha, o Brasil está arriscado, né, não vamos deixar aí um índice muito bom na nota de índice para Brasil bom pagador. E aí viramos o ano com um pagamento mais desfavorecido. Muito bem, né, o nosso Money Live de hoje foi, né, até agora já são nove e cinco. O mercado aí já está, né, movimentando um pouco mais nervoso. Agradeço a quem esteve comigo até esse momento. Amanhã teremos novamente. Fiquem com Deus. Um abraço e boas operações, pessoal. Valeu! Um abraço e boas operações.